É um trabalho diferente, que precisa conhecimento e o cara precisa, enfim. É um trabalho diferente, mas que chama muito a atenção. Esse troço de ter boi manso em casa, cada vez tem crescido mais, cara. É. É uma coisa que eu vejo um crescente. As pessoas com vontade de ter, porque são animais extremamente carinhosos, né? Ok, senhores e senhoras, chegamos aqui no Mestre Felipe. Próximo, hoje, um dia aí, o cara que já fez matéria aqui, referente aqui ao Freezer. Bota os Freezer pra morrer. E aí, tio? Opa, vou devagar aqui, que o Hot Valley me deu um presente hoje, cara. É um prazer te receber aqui em casa mais um ano, né? Pra mostrar o nosso trabalho de adestramento com os bois aí. Top. A gente já tem o trabalho da criação, o Freezer, que você conheceu, né? E agora, vamos estar mostrando pra você aí o talento desses bichão grandão aí. E onde esses caras têm feito sucesso, cara? Onde é? Nas feiras agropecuárias? Qual que é a parada? Nas maiores exposição hoje no Brasil. Esse é um Guzerá, ele tem 12 anos. Ele é um boi castrado, né? Ele é daquela linhagem antiga, que hoje não tem mais essa linhagem. O quê? De chifre e tudo? É, desse chifre grande aí, sabe? Esse super dócil, super manso. Essa linhagem do Guzerá antigo dá esses chifres maiores, entendeu? Esse boi aqui é transferência de embrião. Hoje não faz mais, não tem mais. Olha a bitola desse corno, papai. Esse boi é um dos ônibus, é um dos ônibus no Brasil, Richard. Com esse, é a Malévola. É a Malévola, é isso, é a Malévola. Com esse chifre aqui, sabe? Inclusive, eu já tive até proposta de compra dele do pessoal da Arábia Saudita. Guzerá é uma raça, é uma raça que tem cupim, por quê? Porque são zebuínos. Isso. Então é um zebuíno. E que tem essa característica de cornos grandes. Esse que é o chifre que é bom, Berrante? Esse é o top, né? Esse é o top de todos? Esse, é. Mas os caras não querem mais saber disso aqui. Porque o que interessa está aqui, certo? É a carcaça. É. Aí, quanto menor o chifre, menos problema para uma série de coisas. Isso. Só que agora, tipo assim, como ficou em extinto, esse boi aqui hoje é extinção, é raro. O trabalho que você faz, Felipe, isso faz com o quê? Que é um trabalho de show, um trabalho de visibilidade e tal. O chifre tem essa importância porque, porra, destaca, né, cara? Olha que lindo e tal, cara. Mano, top, lindo demais. Barretos. Esse aqui é o aerador dele, é o resfriador dele. Tá lindo, animal, cara. Lindo. Como eu estou fazendo muita exposição com os frizzion, eu separei quatro boi diferentes para eu poder estar levando nas feiras. O presidente é o guzerá antigo, da forma antiga. Aí eu estou com o guzerá da forma moderna. O Nelore Pintado tem ganhado muito destaque ultimamente, né, cara? É ligeiro? É, ele está no início da doma, né? É. Mas mesmo assim você vê que é um boi que é super manso, sabe? O boi, o trabalho de adestramento, quando a gente começa a fazer com o boi, como a gente leva em feira... É. Então, qual que é o primordial? É tirar a cosca dele e o trauma dele. Então, um exemplo. Hoje o boi, ele se defende de duas maneiras. No chifre e nos pés. É. Então você tem que tirar o trauma dele, deixar ele bem à vontade, e aí fica tipo assim, o Frederico, você viu ali. Esse é um boi que está começando doma, ele está com três, quatro meses de doma. Esse bicho ainda vai crescer muito. Vai crescer muito, ele é bem bebezão, ele tem dois anos e meio. Com esse aqui tradicional aqui, o... Isso. Melório tradicional, vai crescer muito. Os dois, eles têm a mesma idade. Esse é um boi que está mais avançado na doma. Esse é um guzerá. Um guzerá, só que com aquele chifre que a gente falou, o chifre menos... Isso, é o chifre menor. É. Porém, o pai dele é recordista de peso hoje, no Brasil. Então, ele é o guzerá moderno. Olha o tamanho, amor, desse cupim. Esse aí é grande. Que cupimzão bonito, meu menino. Hum, papai. E aí você tem levado, mestre, esses bichos, tem levado para as feiras? Feiras. Barretos mesmo, a gente faz na média de 12 mil a 13 mil fotos com cada boi. E é boi que está no meio de milhões de pessoas, gente. Então, tem que ser manso. Não pode... Tem que sair perfeito. Tem que sair, tem que sair perfeito. Tem que sair, tem que sair, tem que sair. Mas que orelha, meu Deus do céu, que orelha grande que dá para levar um chicanorris. Esse troço de ter boi manso em casa, cada vez tem crescido mais, cara. É. É uma coisa que eu vejo um crescente. As pessoas com vontade de ter... Porque são animais extremamente carinhosos. Que lindo, que lindo. É muito lindo. Bom, pessoal, se você não deixou um like ainda, essa é a hora que você faz aquela contribuição que é simplesmente um dedo na tecla. Deixa o seu like, verifica se você está inscrito. Eu vou deixar aqui todas as informações aqui do mestre Felipe, o primeiro comentário fixado, para quem se interessar mais a respeito disso. Se você quiser saber mais, está lá. Aqui, Richo, já? Beleza? Aqui já entra o trabalho de adestramento, ó. Deita. 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 Aí, ó. Boa, garotão. Isso tudo é ensinado. Ensinado. Leva tempo deixar um negocinho assim, bem gostosinho? A doma do boi, seis meses. Adestramento, um ano. Eu já sei que você é um profissional top na parte de cavalo, frizz, enfim. Sabe qual que é a dificuldade maior pra nós hoje? O quê? É o transporte deles. Porque você põe num caminhão, o chifre é muito grande. Você pega e, olha lá, ó, atrás de você, ó. Quem acompanha a Casa dos Bichos, a gente está com o holandês, está com o Cindy, está com o búfalo, uma búfala e está com os mini bar. Tudo manso. Ele está com esse longhorn, que é o último que chegou, mas ainda está... Está acostumando. Ele sabe que ele tem esse chifrão e ele, às vezes, não. Mas é... Está dando uma adaptada nele. É mais fácil ensinar um bovino ou um equino? O cavalo, ele é mais fácil. É mais fácil. Mais fácil. O boi, o que, tipo, pra nós dá um pouco mais de trabalho é que o boi é muito pesado. E se você pegar um boi bravo, o cavalo pode ser o mais bravo que for. Você consegue ainda manejar ele com menos risco. O boi já não. O boi já tem mais risco. Tem mais risco, entendeu? Uma chifrada de um boi hoje é fatal, depende de onde pega. Um pisão de um boi hoje é fatal. E um coice de um boi é fatal. Então, o cavalo é perigoso. É, tem os riscos, tem. Mas você tem mais recursos pra você se defender do que de um boi. A gente vamos estar fazendo aqui, dia 21 de setembro, a primeira exposição da raça frisian no Brasil. Vai ser três dias de evento. Apresentações de garanhão, de garanhões. Marco, Marco Brasil fazendo... Eles estão entrando em uma fase boa aqui no Brasil. As pessoas estão... Olharam bastante pro frisian, cara. Isso é bom. É, 21 de setembro. Vai ser três dias de evento. Aí vai ter um leilão. E como que o senhor sabe a respeito disso? Como que sabe? Tô divulgando nas redes sociais. Tá, e tá no teu site? Tá no meu Instagram, lá no Aras Mestre Felipe. Tá no Instagram do Rancho Balobê Frisian. Tem um site, algum link, alguma coisa assim? Tem um Instagram expofrisian. É dedicado à exposição? É voltado ao frisian, dedicado à exposição. Tá. Aí a gente reuniu alguns... Eu e mais um outro criador amigo meu. E vamos fazer um leilão de frisian. Então vai ter embriões, vai ter leilão de potro, potra, cavalo montado, cavalo domado, cavalo adestrado. Adquira seu boot do Richard com 15% de desconto, apontando o celular pro QR Code na tela e usando o cupom Aventura15. Bom, gente, hoje o meu objetivo aqui nessa matéria, aqui nesse vídeo, era mostrar um trabalho... Quem acha que só existe adestramento e condicionamento de cavalos e equinos? Tá aí, ó. É um trabalho diferente, que precisa conhecimento e o cara precisa, enfim... É um trabalho diferente, mas que chama muito a atenção. Hoje trouxe uns presentes, óbvio, porque nossos patrocinadores mandaram, quando souberam que ia estar aqui, ia ter essa... Ia estar montando esse Cadillac aqui, papai. Isso aqui da Agronese, gado limpo, ataque Pet Plus, que é pra afastar da mosca do chifre. É fitoterápico, ou seja, pode meter bala. Certo. E esse aqui, verminose. Então, pra matar os ectoendoparasitos de forma natural, Agronese. Aí, ó. E aqui a Biofarm, que nosso parceirão também mandou aqui Sorofarm, que é um polivitamínico. Olha ele já, olha ele já. Curiano. Ah, isso aqui é top, viu? Lançamento. É. Florafarm. Prebiótico e probiótico. Presentão da Biofarm pra você aí. Tio. Show. Tio Felipe. Então, próximos eventos. Podem contar com o... Presidente Pé no Chão. E Pé no Chão, agora em Barretes. Agora em Barretes. E dia 21... De setembro. Aqui. Aqui na Expo Freezer. Grande, mega leilão. Senhores, deixa eu mostrar o que é um Freezer pra vocês. Esse aqui é filho do Alfar. Alfar hoje é o maior reprodutor genético do Brasil. Esse cara aí viaja o Brasil inteiro. Pará, Matrugoso, Espírito Santo, Tocantins, Bahia. Vou deixar no primeiro comentário fixado, tem leilão dessa raça tópica. E a primeira exposição no Brasil, né? E a primeira exposição no Brasil. No Brasil. No Brasil nunca teve. Tá. Então vai ser a primeira exposição. Vai vir gente do Brasil inteiro. Aqui no centro do Mestre Felipe, você reproduz Freezer, treina equinos e bovinos. E moares também. E moares também. E vamos embora, né? Agora, a Mercedes vindo aí, ó. Nossa senhora. Esse é o pai do que desceu. Meu Deus. Que cavalo lindo. Olha isso aqui. Amor, quanta mulher queria ter esse cabelo aqui, ó. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Olha isso aqui. Deixa eu ver o seu olhar. Que lindo. Que lindo, mano. Valeu. Até a próxima. Um beijo no coração. Obrigado aí. Não esquece de dar o like. Tamo junto. Até.